MISSION COMPLETED! MISSION COMPLETED! MISSION COMPLETED! MISSION COMPLETED! eu vou deixar essa na cabeça e olha que safada tem vergonha na cara ai Jesus flecha mesmo e digo mais por ela menos esperar ela vai tá comendo esse escudo aqui ó como se fosse uma bolacha uma traquinas a gente tá achando a história desse era um gajo parecido com a da safada eu sei que você tá escondida ai Deus ficou tudo escuro que que é isso aí um vulto e você vai morrer que é chininho aí vagabundo E aí o inimigo eliminado o que é isso Oi boa noite essa lei nem quer dizer ai vagabundo a piranha oi e digo mais se encostar na minha leite de novo e ela este plástico toda colada que só se mexe para um lado ela quer encostar boa noite dia 20 celular de novo e isso não funciona mais tá gostaria de meu meu Deus sua cabeçuda o que foi isso ai gente tô achando uma história parece isso Angela última que eu tô preparada para voar na cara daquela menina ali ai que perturbada que eu sou ai eu vou tomar no meio do meu ela me levando para a torre eu indo tá eu vou e eu vou pular ali eu juro chega mulher tá achando que é íntimo com licença boa noite ai Deus por que que gente só eu que posso dar lá que os lacrantes não é assim que funciona o mundo do Moba E aí 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 e do nada a gente a boneca decaiu leva a torre já passa assim ó tu que Angela mulher não tô em TF se você o time eu vou pular naquela torre ali eu vou arrancar aquela torre vou meter na cabeça do Cecília e aí pelo amor de Deus só tá travando meu jogo vai travar meu zap eu tô falando muito na torre torre tá vazio eu tô com vontade de pular lá a lá que eu tô falando e aí toda hora vai me apagar a luz não apaga a luz não hein uma paga a luz que é só você não tem dano achando que a glória Groove eu errou amor e você pode voltar para sua casa tentar novamente amanhã não gente mais sério agora eu tô achando a história desse caranguejo aqui igual da Ju E aí oi que que é isso lá foi volto e digo mais a vitória de milhões de reais e aí a gente tá uma mano que só tem vitória agora nesse canal eu tô feliz quanto tempo que eu não perco então é isso espero que você tenha gostado por favor deixa o like se inscreve então é isso e beijo vez do bem freia a vitória